Essa assessora de imprensa passou duas horas na fila para abastecer. Moradora do Eusébio precisa vir com frequência para a Fortaleza e por conta dos aumentos dos gastos, tem mudado a estratégia no consumo. Vendo algumas formas de evitar esse deslocamento, porque é muito complicado com esse valor. Eu fiz até a troca do meu carro para tentar pegar um carro mais econômico, um carro de uma marca mais econômica, um modelo mais popular e econômico também. Na tarde de hoje, era possível encontrar postos com combustível ainda no patamar dos R$ 6,00. Nesse aqui, filas de carros e até ambulantes aproveitando o movimento. Já esse motorista de aplicativo não conseguiu abastecer mais barato. Restou lamentar. Eu até completei o tanque ontem do meu carro, gastei R$ 350,00. Quando eu vim completar agora, eu gastei R$ 420,00. É um absurdo. De acordo com o Procon Fortaleza, repassaram o aumento das distribuidoras antes de esgotar o estoque anterior, pode configurar abuso do posto de combustível. O órgão registrou aumento de 1.000% em denúncias desse tipo e pede que o consumidor registre a mudança repentina. Hoje todo mundo tem um celularzinho na mão, então é importante que o consumidor registre essa ocorrência, bata ali uma foto, uma fotografia, e faça uma denúncia com relação a essa situação, anexando essa prova. Mas a tendência é que os brasileiros tenham que se acostumar a esse novo patamar de preços. Além da gasolina, o diesel e o gás de cozinha também sofreram reajustes pela Petrobras. Desde 2019, esses combustíveis dobraram de valor, acertando em cheio não só o bolso dos motoristas, mas também o orçamento das famílias. No Brasil, nós temos ainda uma logística de transporte de alimentos muito dependente do diesel, que é o transporte rodoviário. Então, ela afeta diretamente o custo dos alimentos, e obviamente vai arrastar a inflação, sim, e com certeza vai ter influência nos preços. O conflito na Ucrânia é apontado como responsável pelo último reajuste no mundo inteiro, mas no Brasil, a desvalorização do real diante do dólar e a recente política de preços adotada pela Petrobras foi o que fizeram o preço dos combustíveis disparar no país. Para tentar conter novos aumentos, o Senado aprovou ontem à noite um projeto que fixa o valor do ICMS para os estados e cria um fundo com o objetivo de estabilizar os preços da gasolina e do diesel. Subsidiar um combustível fóssil, quer dizer, era para subsidiar energia limpa, produção de energia renovável, como a época do proálcool, biodiesel, outras energias renováveis, e não o consumo de uma energia fóssil. Essas medidas também têm esse caráter eleitoral e vai sair das contas públicas. Então, essa é a análise que, no momento em que a gente faz, é uma guarda-votação dessas medidas, que são instrumentos que podem conter a inflação, mas o custo-benefício de tudo isso precisa ser analisado com mais profundidade. Obrigado. 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 Obrigado.